ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Lei Maria da Penha completa 12 anos e número de mulheres vítimas de violência que pedem proteção aumenta no Estado. Policiais acabam baleados em confronto com suspeitos de tráfico de drogas na estrada de Novo Airão. Polícia procura por assaltantes que invadiram padaria no centro da capital e levaram R$ 35 mil. Falta de remédios para doenças neurológicas na Central de Medicamentos do Estado faz família procurar o Ministério Público. E ainda a eleições 2018, o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, deixa o PSDB. O Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, boa noite. Hoje faz 12 anos que a Lei Maria da Penha está em vigor. Ela foi criada para garantir a proteção das mulheres contra qualquer tipo de violência, doméstica, física, psicológica. As mulheres têm denunciado mais e os números só crescem. Só que ainda são muitas as que sofrem por medo de denunciar. Ele ficou com raiva porque eu tinha pegado o celular e eu tinha visto que estava no celular. Aí foi quando ele começou a estar me dando murro, dando tapa na minha perna. Aí a gente ficou durante isso, uns 30 minutos, ele me deu chuja, ele me derrubou no chão. Quem fala foi vítima da violência. A jovem de só 18 anos foi agredida pelo marido com quem tem um filho de 3 meses. Ela precisou levar o caso à polícia. Fez exame de corpo de delito, enquanto uma outra equipe da delegacia foi atrás do agressor. Essa outra vítima está grávida do segundo marido. O exe atual da mulher dele teria tentado matá-la com uma faca. Ela teme o pior. Hoje eu estava passando mal, hoje. E hoje vem a delegacia? Eu vim na delegacia, não sei o que, eu tenho medo de ele fazer alguma coisa comigo. Ele já tentou me matar já várias vezes. As duas mulheres conseguiram denunciar, mas nem sempre é assim. Em muitos casos, as vítimas evitam levar o caso à polícia, porque acreditam que o agressor pode mudar. A mulher é presa dentro desse ciclo da violência. Ela acredita que o agressor é o amor da vida dela. Os vínculos que ela tem com ele fazem ela retornar. Muitas vezes a mulher não tem condição de se manter financeiramente sozinha com os filhos. Não tem uma casa para ela morar. E ela acredita no pedido de desculpas dele, que é um ciclo. O número de pedidos de medida protetiva tem aumentado. Em 2016, foram mais de 2.500. Em 2017, mais de 3.000. E este ano, já são mais de 2.600. Este ano, mais de 7.400 casos foram registrados nas delegacias da capital. A Lei Maria da Pinha está em vigor há 12 anos. Muitos avanços já aconteceram, mas ainda há muito a ser feito para diminuir o número de agressões. A medida protetiva é uma forma de garantir a segurança de quem denuncia. Pode ser uma tornozeleira para ter o controle de onde ele está. Pode ser limitação de perímetros, não poder se aproximar a tantos metros da vítima. O problema é que ainda existem falhas na fiscalização das medidas protetivas que resguardam as mulheres. Enquanto isso, outras frentes contra a violência ganham força. Uma delas é uma campanha de conscientização desenvolvida pela OAB. Para sensibilizar e alertar a sociedade sobre os direitos das mulheres e também combater a violência que está tão arraigada na nossa sociedade. Além disso, a campanha também quer incentivar as vítimas a denunciarem. E elas também podem fazer isso pelo DISC-180, além de procurar as delegacias especializadas. É preciso denunciar. Olha, um homem foi assassinado em um arraial no Novo Israel, na zona norte de Manaus. Segundo familiares da vítima, a Tayhul Desbatalha dos Santos, de 29 anos, saiu para comprar churrasco no arraial, perto da casa onde morava. Ele teria esbarrado em uma mesa e um copo de cerveja caiu. Foi por esse motivo que uma mulher que estava na mesa deu um tapa nele e três homens que estavam com ela o agrediram até a morte. A polícia investiga esse caso. E olha, pacientes com doenças crônicas reclamam da falta de remédios na Central de Medicamentos do Amazonas. Uma família precisou procurar o Ministério Público para tentar conseguir os medicamentos. Diego está com a mãe internada há mais de um ano. Ela sofreu um AVC e teve complicações. Hoje, se alimenta por uma sonda e precisa de uma alimentação específica, chamada nutrição enteral. Mas ela está em falta na Central de Medicamentos do Estado. Já faz três meses que eu dei entrada junto à Suzano e até o momento o único retorno que eu tenho é que não tem e não tem previsão de chegada. Somando tudo, acho que já está dando uns R$ 800 só de alimentação. Menos de um mês e meio, que é uma caixa de um litro por dia. Cada caixa custa R$ 31,50. O Diego liga quase todos os dias em busca de novidades. Mas a resposta da SEMA é sempre a mesma. Hoje, ele decidiu ir à Terra Central de Medicamentos. E nós acompanhamos. Só que fomos impedidos de entrar. Tivemos que esperar do lado de fora. Quando ele saiu, nenhuma novidade. A Central de Medicamentos do Amazonas recebe recursos do Proem, um programa do Ministério da Saúde. As pessoas com doenças crônicas dependem dos remédios. E algumas vezes, eles custam muito caros. E a falta deles tem posto em risco o tratamento de quem precisa. Também é o caso do filho da Sandra, que é portador de necessidades especiais e necessita do remédio carbamazepina e fraldas. Ela precisou levar a situação até a justiça para segurar os direitos do filho. Devido a muito tempo da espera, eu entrei com a ação na justiça. Fui lá no Ministério Público. Mesmo com todas essas dificuldades, a Sandra não vai desistir de procurar ajuda para o filho. Eu vejo assim que o governo, ele não está nem aí com isso. Cadê os órgãos que estão atrás para conseguir benefícios para essas crianças, para ajudarem? Não vou desistir, jamais. Não desista porque é direito seu. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a medicação carbamazepina de 200 miligramas é da farmácia básica da Prefeitura de Manaus. A SEMA trabalha somente com a de 400 miligramas, que é entregue apenas para hospitais. Em relação à alimentação inteiral, a SEMA informou que tem 35 tipos diferentes, mas não detalhou quais estão em falta e quais os disponíveis. A seguir, horários de voos vão mudar no aeroporto de Manaus para obras na pista. A gente volta já já.